Está todo o vapor, expectativa a mil. Para quê? Para a realização da décima edição da Rondônia Rural Show, o evento mais importante do nosso agro, da nossa pecuária, da nossa agricultura, desde o pequeno, médio e o grande produtor. Olha, lá em Jiparaná, a capital do agro, a expectativa é de pelo menos 300 mil pessoas circulando. E a meta é bater aí o valor de negociações efetivadas na edição do ano passado, que bateu quase 3 bilhões de reais. Sentiu só a importância do nosso agro? É Rondônia, porque Rondônia só tem gente que batalha e batalha muito. Vamos lá, a reportagem, detalhes de como estão os preparativos para a décima edição da Rondônia Rural Show. Ainda falta mais de um mês para a décima edição para o Rondônia Rural Show, mas os preparativos já começaram. O evento vai acontecer de 22 a 27 de maio e o governo do estado de Rondônia está construindo o pavilhão com recursos do fundo de investimento e apoio ao programa de desenvolvimento da pecuária leiteira do estado. A equipe do DR já se faz presente desde o carnaval, atendendo a determinação do governador Marcos Rocha para que a avenida principal seja asfaltada. Serão mais de 1.800 metros de asfalto para que possam receber os expositores e os visitantes. A estrutura do Centro Tecnológico em Giparaná conta com 600 espaços que atendem instituições públicas e empresas privadas, prestadores de serviços, empresas comerciais, instituições de créditos e cooperativas, além do espaço voltado para indústrias do agro. A expectativa do governo de Rondônia é de superar a meta de 2022, que foi de 2,6 bilhões reais na economia do estado. Não deixe de participar da maior feira internacional da região norte, a décima edição da Rondônia Rural Show, que certamente vai ser um sucesso. Muito bem, importante sabermos como está o preparativo para este grande evento. Esse evento, até a edição do ano passado, era tido como um dos sete maiores acontecimentos relacionados ao agro, à produção do nosso país. Sabe que o Brasil alimenta pelo menos um quarto da população mundial. Pelo menos um bilhão e meio de pessoas são alimentadas por tudo que é produzido no nosso país. Saiba que o Brasil é alimentado, boa parte, pela nossa produtividade. Nós temos uma agricultura familiar muitíssimo forte, nós temos uma produção de pecuária também sensacional. Essa produção de peixe, então, nem se fala. Nós somos diferentes neste quesito, pode ter absoluta certeza. Peixe de Rondônia, que já está sendo consumido em Nova York, em Israel. Nós temos muitas potencialidades. Investidores que, através, inclusive, da realização da Rondônia Rural Show, têm cada vez mais depositado confiança e trazendo investimentos, tanto para a implementação da nossa produtividade aqui no nosso estado, quanto também para a exportação da nossa produção. E aqui eu parabenizo, inclusive, o governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, através da própria Secretaria de Agricultura, meu amigo Luiz Paulo, atual secretário de Agricultura. Porque, olha, esse outro ponto aqui, justamente para fortalecer a nossa agricultura. Foi publicado no último dia 28 de fevereiro, no finalzinho do mês passado agora, há menos de uma semana, está publicado no Diário Oficial, que teremos aí uma distribuição de cerca de R$ 2.850.000. Isso sabe para quê? Para implementar a agricultura familiar em todo o estado. Neste edital, tem todas as especificações de como o pequeno produtor pode ser contemplado. Nós falamos aqui, recentemente, de um programa do governo federal, que é feita a sua gestão através da Secretaria de Agricultura do estado de Rondônia, onde há a possibilidade do financiamento. Olha só como o pequeno agricultor, ele tende a, justamente, fazer jus ao que os números apontam, que é, sem sombra de dúvidas, a fatia mais relevante do nosso setor produtivo, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Na zona urbana, a gente fala dos pequenos empreendedores, as pequenas empresas. Na zona rural, os pequenos produtores que fazem parte da agricultura familiar. Já tem um programa do governo federal, em parceria com o governo do estado de Rondônia, que traz aí condições muito relevantes para você adquirir a sua área. Se você quer saber mais sobre este programa, procure a Secretaria de Agricultura. Eles têm um departamento exclusivo para levar a informação, dar a orientação e a assessoria necessária para você ter acesso a esse crédito. Você encontra a área, a área regulamentada, e consegue fazer um financiamento com condições sensacionais que vão viabilizar e potencializar o seu negócio, a sua produção. E agora, também, o governo do estado, a partir do final do mês de fevereiro, já publica um edital, onde tende a destinar aproximadamente 3 milhões de reais canalizados tão somente para o pequeno agricultor e a agricultura familiar. Então, a gente fica-se muito otimista, porque, literalmente, fora da curva, comparado a outras regiões do nosso país. Nós já somos o estado com o maior índice de empregabilidade. O índice de desocupação é bem menor do que outras regiões do país. E é claro que passa muito pelo pequeno empreendedor e também, justamente, pela nossa produção rural, desde o pequeno, médio e o grande produtor.